Olá senhoras e senhores, hoje estamos com um convidado super especial que vai falar de várias coisas da indústria criativa, mas principalmente de design thinking, que é um assunto que está super em alta. Então é um super prazer ter o nosso convidado de hoje. O nome dele é Alexis Pagliarini, ele é diretor superintendente da FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Propaganda, ele é especialista em processos de design thinking e criatividade, ele foi presidente da MPI Brasil, Meeting Professionals International, membro do Advisory Board do CMO Council, Latino América, ele é colunista do jornal PropMark, ele é jurado convidado em diversas premiações, tendo sido presidente do juro do Prêmio Colunistas na categoria Promoções nos últimos três anos e do Prêmio Desafio Estadão em Cannes 2018. Ele foi palestrante no Cannes Lions Festival em duas edições, 2008 e 2010, e apresentou o Cannes Lions Roadshow em 2016 e 2017, com 20 apresentações pelo Brasil. E já iniciou o novo Roadshow pelo Brasil, agora em 2018, que eu estou super, tanto quanto você, eu estou super curioso para saber os detalhes desse Roadshow de Cannes aí. Mas obrigado viu pela sua presença, é um prazer ter aqui, a gente poder sugar um pouco do seu cérebro aí de tantos anos de experiências nesse mercado, então primeiramente obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, eu acho que algo que tem no nome criativo, me interessa muito, eu acho que você é um mundo que me interessa muito já envolvido. Já tem tudo a ver com a sua essência, né? Já está na sua essência de profissão. Mas vamos lá, eu vou começar a perguntar, eu quero saber um pouco do seu histórico profissional aí da sua carreira, porque a sua bio é tão interessante que conta um pouco aí do seu histórico, de como você começou nessa indústria da criatividade e o que você faz hoje? Bom, eu comecei, numa das carreiras mais tradicionais possíveis, eu sou do interior de São Paulo e quando eu tive que optar por estudar alguma coisa, o que que eu vou ser na vida, né? Esse é ótimo, é que eu não vou passar por isso. É, ou era medicina, engenharia, advocacia ou ser funcionário público, né? Era o que tinha na minha frente, né? As opções no momento. É, e eu acabei optando por engenharia, estudei engenharia e acabei descobrindo o nome, o mundo da criatividade, da comunicação e marketing mais especificamente, meio enviesado, porque eu estudei estudando engenharia na FAP, já em São Paulo e me convidaram para fazer parte de uma produção como modelo. E eu lá falei, cara, mas não sou nada disso, né? Não, é teu tipo físico, é coerente com o que a gente precisa aqui e tal. Quando ele falou cachê, era o dobro que eu ganhava como estagiário da minha empresa de engenharia, né? Por um trabalho... Falei, cara, vamos ver que que é esse negócio, parece interessante essa história aí, né? E eu acabei trabalhando como modelo, enquanto estudava, fiz, putz, ganhei um bom dinheiro com essa história toda e tal. Então foi assim, me apresentaram esse universo meio que por uma porta lateral, assim. Diria que você entrou sem querer no negócio. Sem querer total. Você não tinha planos. Nenhum, zero. Eu estava trabalhando engenharia, e aí comecei por esse lado, me interessar muito, achei o universo muito bacana, muito glamuroso, uma coisa legal mesmo, né? De... Enfim, isso me levou para fazer uma pós-graduação em marketing e me levou para esse mundo de comunicação e marketing, né? E aí tive chance de trabalhar em duas grandes empresas no marketing dessas grandes empresas, que foram a Honda primeiro e depois Coca-Cola, né? Na Coca-Cola eu fui gerente de promoções e eventos Brasil e também de gerência de produtos, né? Tinha uma linha de produtos sob minha responsabilidade. Aí fui para a agência, para DPZ Propaganda, fiquei nove anos, cinco no Rio e quatro em São Paulo. Depois fui para Loduca, onde eu fiquei quatro anos, uma excelente experiência. Eu sou velhinho, né? Então tenho um monte de anos aí para contar. E tive uma... Acúmulo de experiência, não diria velho, experiente. É, e aí tive minha própria agência, uma experiência muito legal de quatro anos e também sempre estive envolvido com instituições nesse mercado de marketing e comunicação. Fui vice-presidente da Ampro, que é a sua ação de marketing promocional, trata de live marketing e tal, por dez anos. Em cinco gestões fui vice-presidente. E fui presidente da MPI, que é Meeting Professionals International, que é ligado ao ambiente de eventos, né? de organizadores de eventos do Chapter Brasil. Excelente. Enfim, agora eu estou na FENAPRO, eu sou diretor superintendente da FENAPRO, que é o representante legal das agências de propaganda de todo o Brasil. Excelente. Então assim, é um ambiente muito rico para desenvolver ideias criativas. O mercado das agências está num momento importante, difícil, né? É mesmo. Porque não só a agência está sendo impactada para resolver melhor a sua entrega de serviços num ambiente de múltiplas possibilidades, principalmente tecnologia, né? Desde a internet para cá, as agências tiveram que se repensar, porque elas estavam habituadas a fazer uma entrega com, né? Quatro, cinco vertentes de veículos de comunicação. Sim, sim. Ou a televisão, rádio, outdoor, né? Uma mídia impressa, revistas, jornais. Enfim, aí de repente a internet veio como um tsunami e... Democratizou e deixou eles preocupados, porque agora eles não têm um monopólio. Exatamente. E também não é questão de monopólio, é questão de que equação montar agora, entendeu? Entendi. Porque você não pode jogar fora todo esse... A televisão no Brasil é importantíssima para você construir branding, para você construir marcas. Ainda é? Muito. E será? E será. Sabe por quê? Imagina só, vamos falar de bens de consumo popular. Sim. Vamos falar de Coca-Cola, vai? Mais, quer dizer, o mais icônico. Mais de massa impossível. É. Para você falar com cada um dos 200 milhões de habitantes no Brasil, cara, se você não usar um veículo que dá um tiro de grosso calibre com a televisão, você não vai conseguir construir nada. Eu vou ser advogado do diabo um pouquinho. Claro. Eu acho que a tendência sempre foi, e atualmente realmente é, tem toda razão, mas o futuro... Eu tenho as minhas dúvidas. Porque a televisão, ela realmente atinge a massa como poucas outras mídias atenderiam. Mas o poder de segmentação das mídias digitais e de reports e de retargeting, eu acho que no futuro, para você atingir essas pessoas, 200 milhões, você vai conseguir através das mídias digitais, gastando uma fração do que você gastaria numa mídia de massa para você falar para todo mundo. E desse todo mundo que você falou, você atingiu o seu público. Por quê? Você deu o tiro para todo o quanto é lado, pegou o seu público e ele estava incontido nesse público. Para bens duráveis, já é realidade hoje. Já, né? Para vender carro, para vender, você hoje tem, inclusive, algumas empresas que elas estão praticamente abandonando a mídia de massa e focando todos os seus esforços no funil de vendas e você abordar as pessoas na hora certa, na hora que está propenso a comprar, enfim, tudo isso, eu concordo plenamente. Para bens duráveis, eu não tenho nenhuma dúvida. Para bens de consumo popular, eu acho que ainda tem um longo caminho. Olha, basta você saber, por exemplo, Estados Unidos. Eu ia falar isso, isso é mundial o Brasil, você pensa? É mundial ainda. Você vê, banda larga nos Estados Unidos, mesmo na Europa, no Reino Unido, eu tenho alguns dados sobre Reino Unido e Estados Unidos, onde você tem banda larga abundante, barata, acessível para praticamente toda a população. É verdade. E a TV aberta, não estou falando nem TV por assinatura, nem on demand, não, estou falando TV aberta. O investimento TV aberta nesses dois lugares cresceu em 2017. Interessante. Porque você tem o evento ao vivo, você tem os eventos esportivos que são gerados ao vivo, que acaba indo para a TV aberta. Você tem ainda alguns momentos que eles são muito próprios da coisa da televisão, do Prato do Mundo. Agora, é inegável que, e está acontecendo a cada ano, você vai colocando um novo pezinho na balança do digital. Sim, total. Na balança do one to one. É, eu vejo a nova geração, eu vejo os meus filhos, eles não veem a televisão. Mas vê conteúdos que estão na televisão, só que postados no YouTube, não é? Não, e às vezes eles estão na frente da televisão e tem o mesmo conteúdo, a televisão, ele prefere assistir na sala. Exatamente. Porque o conteúdo, ele acaba sendo originário ainda da televisão, só que ele acaba sendo distribuído de uma forma que os garotos, os jovens preferem ver, seus devices na mão ali e tal. Por isso que eu fico em dúvida nessa estratégia que funcionou no passado, que funciona hoje, se ela vai funcionar daqui a 20 anos. É, 20 anos acho que é um longo tempo. É, vou por 10 anos, vai. Mesmo assim... 10 anos, 15 anos atrás não existia Facebook, não existia Google, não existia... É isso que eu estava falando, inclusive, em umas conversas passadas, ou seja, a maioria das profissões hoje, as profissões que estão em alta, não existiam há 5, 10 anos atrás. Verdade. Elas existem hoje, provavelmente as profissões futuras ainda não existem. É verdade, é isso mesmo. É muito louco isso, é muito louco. Você imagina alguém, você bota um garoto, o teu filho, você vai falar, cara, estuda isso aqui, você vai ficar 5 anos numa faculdade e você vai ser feliz. Eu acho que isso acabou. Cara, acabou. Isso acabou. Eu acho que inclusive esse modelo de educação de longo período, acho que tem que ser revisto, acho que você tem que consumir coisas mais fragmentadas e mais ágeis. Concordo assim, gênero, número e grau, totalmente. Acho que já está acontecendo isso, não é uma coisa que a gente vai ver daqui ao futuro, já está acontecendo isso. Ou seja, a quantidade de informação, até mesmo esse canal que nós estamos aqui, ou seja, a quantidade de informação que a gente tem hoje na internet, há um click away, ou seja, facilmente você chega em qualquer plataforma, em qualquer conteúdo, de qualquer matéria. É uma coisa que é riquíssima, que a gente nunca teve isso no passado, né? A disponibilidade de informação que a gente tem hoje. Falar que você vai estudar, e inclusive uma das coisas que eu conversei no passado com um dos nossos convidados, que fala de educação, a preocupação dele é que o conhecimento das pessoas estaria um rala. É, superficial demais. Ou seja, superficial. É verdade. Ou seja, porque elas estão expostas a uma quantidade de informação gigante. Desculpa. Ela acaba não tendo aprofundamento em nenhum tema, a pessoa fica superficial. Então uma das preocupações dos próximos é ter uma educação com qualidade, e que a pessoa consiga ter um pouco mais de conhecimento, e que não, porque a pessoa com informação rala, ela pode até criar fake news, coisas que ela não sabe exatamente o que ela está falando, ela sabe a casca do ovo. Você sabe que eu vi um termo recentemente, não tão recente, mas de um cara que eu admiro bastante, que é o Walter Longo, que foi o presidente da Editora Abril, agora está com uma nova empresa dele. O Walter criou um tema, um tema que eu gostei muito de ouvir, que é da esteligência. Ah, é? Conte mesmo. Você tem a inteligência, esteligência é o seguinte, por que que eu vou me aprofundar em coisas que num clique eu tenho disponível para mim, no momento que eu quiser, do jeito que eu quiser, né? Perfeito. Por que que eu tenho que ficar horas e horas e horas e horas consumindo algo para explicar como é que a raiz quadrada é feita, se eu num clique eu faço o cálculo e tal, né? É, eu tenho aí um paralelo, eu concordo e discordo, eu concordo porque realmente está muito fácil, seja hoje qualquer tema, você é um expert em 48 horas, entre aspas, porque você tem uma quantidade de conteúdo que você consegue consumir fácil, rápido e onde você tiver, em qualquer dispositivo, mas por outro lado, eu também penso que a excelência vem da repetição. Então, eu não acho que existe músico que pode em 48 horas virar músico, né? Porque ele só vira músico a partir do momento que ele treina mais que os outros. Claro, é verdade. Então, ou seja, eu acho que a excelência em qualquer que seja a matéria, o ofício, só existe a partir do momento que é uma repetição, que nem carro, ou seja, quando você prender o carro, que marcha que eu vou, ah, pisar no embreado, passar para o segundo. Hoje você não pensa mais. Até virar intuitivo, você tem que praticar, né? Exato. Então, acho que qualquer matéria, eu acho que a pessoa pode até ter uma noção básica do assunto, mas ele só vai ficar bom, ou ter sucesso, ou ter excelência no assunto se ele fizer uma quantidade de repetição desse ofício mais do que os outros. Sem dúvida. Ele se torna, entre aspas, um especialista. Eu, aqui, com as minhas mais de três décadas de experiência profissional, não podia discordar disso de jeito nenhum. É, total. Então, vamos lá. Agora eu quero entender uma outra coisa que me chamou muita atenção na sua bio e que eu fiquei encantado e que é um momento propício de a gente conversar, que é o design thinking. Então, antes de a gente começar a falar, eu quero que você explique o que é design thinking. Bom, esse termo foi cunhado muito tempo atrás, mas ele foi popularizado pelos caras da IDO. Não sei se você conhece, a IDO é uma empresa icônica de design puro mesmo, de Tom Kelly. E esses caras começaram a enxergar design de uma maneira mais holística. E você enxergar um design 360, uma visão de design olhada também, não só para produtos, para forma de objetos e tudo mais, mas também para processos, para situações, para estratégias de empresa. E aí começaram a cunhar uma forma de você pensar algo, melhorar alguma coisa, a partir de um raciocínio muito parecido com o brainstorming. Eles costumam falar, se eu puder simplificar, é um duplo diamante, é o double diamond. Primeiro você abre e ao abrir você joga, aliás tem alguns pontos básicos do design thinking, que são condições básicas para você realizar uma design thinking. Primeiro, é muita gente envolvida, um bom grupo envolvido. Muita gente quanto mais ou menos? Eu faço sessões design thinking com 30, 40 pessoas, mas dá para envolver mais gente ainda, desde que você não seja uma coisa física, numa sala para você desenvolver, mas você consegue envolver outros elementos que remotamente possam participar. Eu ia perguntar isso, então as pessoas não precisam estar no mesmo ambiente físico? Não necessariamente, embora eu goste muito de ter um start do processo com um grupo ali fechado, fisicamente se olhando, interagindo, mas você reúne um grupo heterogêneo, é bom que seja heterogêneo. Importante, inclusive, para ter diferentes perspectivas. Exatamente, senão você fica repisando coisas dentro de mesmas perspectivas. Certo. E você coloca algo que você queira trabalhar, melhorar, ou algo que você queira até criar, joga isso para esse grupo, aí através de alguns mecanismos que você vai ao longo do tempo estabelecendo, através de uma série de técnicas que são parecidas com brainstorming, aí você enche as salas de post-its para tudo quanto é lado. A maioria das pessoas que eu vejo falando a respeito é post-it para tudo quanto é lado. É post-it para o quanto é lado. Ou seja, design thinking tem tudo a ver com post-it. Total, total. Eu estou com vontade de falar com a 3M para patrocinar meus programas, porque tem tudo a ver com post-it. E aí que você tem proliferação de ideias jogadas e você quer muito a quantidade daquilo mesmo. Sem fio, ou seja, as coisas mais esdrúxulas. Mais esdrúxulas possíveis. A gente tem alguns mecanismos, quem modera como eu, vai jogando elementos ali para o cara sair do lugar. muito ortodoxo, já repisado, para realmente o cara pensar em coisas expandir, inovadoras e tal. E depois você abre, 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 abre. Aí você redefine, fecha. Aí você fala, ok, gente. O redefine e fecha seria um filtro. Um filtro, isso. Todo mundo faz o brainstorm, ou seja, tudo quanto é tipo de ideia, as mais malucas, as mais possíveis e impossíveis. Isso. E depois você filtra as que são possíveis. Ou o seu budget, ou enfim. Não, você redefine o desafio. Você fala, baseado em tudo isso que a gente viu aqui, seleciona aquilo que foi mais presente, que foi mais relevante, que se extraiu naquele momento. Redefine o desafio que você tem em mãos. Aí você fecha. Então por isso que é double diamond. Primeiro diamante, você vai e fecha. É o primeiro diamante. Aí você, ao redefinir o desafio, você abre novamente. Aí você começa a criar realmente situações realizáveis. Você abre com insights. Mas assim, o que podemos fazer? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo para a pessoa entender. Eu trabalhei no World Trade Center, que tinha o Hotel Sheraton e a parte de eventos e tudo mais. Eu já fiz alguns eventos lá. Então um ponto que era crucial era assim, como é que a gente leva mais gente para conhecer os espaços do World Trade Center? Entendi. A gente sabe que se as pessoas vão até o espaço a orçar, você multiplica por três ou quatro o grau de conversão. De conversão, quando a pessoa teve... Quando a pessoa não foi. Entendi. Porque ela se encanta, ela vê o evento acontecendo lá. Então levar pessoas para conhecer era um desafio por si. Entendi. A gente fez sessão de brainstorming só para criar mecanismos de como levar pessoas. Que atrativo você ia colocar lá. Exatamente. E como é que você dribla os argumentos contrários? Fala, ah, não tenho tempo. Fala, cara, vou te mandar um carro e você vai trabalhando no banco de trás do carro. Ótimo. Para você vir. Então assim, foram criando uma série de iniciativas para levar as pessoas para lá. Então esse é um exemplo de uso prático das coisas. Você pode fragmentar os seus desafios numa coisa muito específica. Por exemplo, ainda em hotelaria, o momento estressante das pessoas é o check-in. O cara está chegando cansado de uma viagem e tal. Como fazer o ambiente do check-in ser o mais rápido, agradável, uma experiência interessante para as pessoas. E aí cria-se um monte de coisa. Fala, pô... E você conseguiu mudar esse padrão? Porque isso é bem... Não, então... Aí você tem... Estressante do mundo inteiro para qualquer hotel. Qualquer hotel. Até porque você tem toda a história do horário, de check-in. Que é difícil mudar. Porque você tem que arrumar o quarto para entregar para alguém. Então o cara chega em uma viagem internacional às oito da manhã e só vai conseguir entrar uma da tarde. Entendi. Putz, como é que você muda isso, né? O que você dá para ele? Então, por exemplo, lá no Sheraton tem um lugar de descanso e até com chuveiros para você chegar enquanto você espera o check-in. É interessante isso, né? Você pode ficar no ambiente... Eu não conhecia isso. Você tem espreguiçadeira, você tem chuveiro, você pode tomar um belo banho... E esperar o seu quarto ficar pronto. E esperar o seu quarto ficar pronto, por exemplo. Então... Mas foi coisas que vieram do design. Coisas que vieram de... Não foi exatamente do design que tinha que nascer. Foram de brainstorms. Entendi. De situações que foram geradas. E isso acabou sendo replicado para o Sheraton ou foi uma coisa muito do WTC? Não, foi do WTC. Algumas coisas que acabaram acontecendo no Sheraton acabavam virando benchmarking em algumas coisas, mas essa comunicação entre as outras... Sheraton não era tão fluida assim. Entendi. Ficava uma coisa meio estanque em cada um dos lugares. Mas é um exemplo muito simplório, assim vamos dizer. Entendi. Então, assim, quando você redefine os seus desafios mesmo, ou até fragmenta esses desafios, você fala, então tá bom. Então vamos criar agora situações realizáveis do que podemos fazer para melhorar essa situação. Aí você abre novamente. E aí depois, no final do processo, você elege os insights e elege os pontos a serem trabalhados mesmo. Ou seja, as pessoas que estão envolvidas, ou seja, as 40 pessoas fazem uma mini votação. Isso, exatamente. E votação separa dos 200 post-it e uns 10 post-it. Depende. Já cheguei a gerar 20 coisas realizáveis. E aí depois você tem que passar... Coisas seriam ações. Ações. Ações realizáveis para chegar no objetivo de se sentar inicialmente. E aí depois você tem o processo de depurar isso. Esse é o primeiro momento de geração de ideias e de ações. Aí você tem a efetivação delas. Certo. Aí você tem que... É um outro processo que você tem colocado. Você tem que primeiro, dentro da sua empresa, você eleger quais que são factíveis. Qual que você vai fazer no primeiro momento, né? E aí todo um acompanhamento, né? Eu ia falar que a parte da ideia é a parte mais fácil. Sim, sim. Não, o design think... A execução, o desafio é a execução. O design think ele é o seguinte. Faça o mais rápido possível. Prototipe muito rapidamente. Barato, sujo. É uma coisa que você possa praticar muito rápido e sentir resultado. E aí vai melhorando, melhorando, melhorando. Não espere ficar redondo, lindo, maravilhoso, testado, aprovado e tal. Vai praticando, vai colocando em prática, vai testando, vai prototipando. Vai recebendo feedback. Vai recebendo feedback e vai melhorando. É um processo contínuo, bem de acordo com essa loucura que a gente vive hoje. Porque na semana seguinte, pinta um negócio novo que você pode inserir dentro da sua solução, né? Então, é isso, design think. Adorei. Muita gente pensando juntas. Adorei. Gerar coisas para serem feitas o mais rápido possível. Fazê-las, prototipá-las e testar ao longo do tempo. On going. De tal modo que você... Não existe tarefas terminadas. Elas se iniciam e são melhoradas. Num processo contínuo de interação, né? Isso não dá uma sensação de nunca acabar? Nunca acabar. E não deve mesmo, né? Não deve. Não deve. Não existe um momento que você fala design think, tá, acabou? Nós chegamos no que a gente gostaria de chegar? Não, existe. É claro que existe. Chega, tem que ter. Você tem um objetivo concreto. Sim, sim, sim. Você tem etapas que você vai concluindo e vai falar, chegamos até aqui. Aqui estão os 10 insights gerados. Entendi. Aí depois tem uma etapa. Quais deles vão virar realidade? Entendi. Vamos elencar quais são? Os cinco? Os top cinco? Vamos lá. Vamos fazer praticar. Aí você prototipa e coloca em prática. Aí o processo em si, como todo e qualquer negócio na vida hoje, você tem que estar leve e você não tem que morrer de amor isso. Eu costumo dizer o seguinte, quando você está muito confortável, está muito bonitinho, redondinho e tal, cuidado, porque você tem que estar inquieto o tempo todo. Assim, eu ouço, leio muita coisa, e uma das coisas que eu leio é o seguinte, você deveria estar em situação de desconforto o tempo todo. O tempo todo. Com mais situações de desconforto você tiver, a probabilidade de você ter situação é muito maior. Não é gostoso de ouvir, mas... Você tem que ter situações que você não está no seu campo de conforto. Eu vi um autor que eu gosto muito, que é considerado o papa da criatividade, que ele chama Eduardo de Bono, que escreveu diversos livros sobre o desenvolvimento da criatividade. Ele costuma dizer o seguinte, que só gosta de mudança, quem gosta de mudança é o bebê com a fralda molhada, entendeu? Porque nós, seres humanos, a gente gosta com... Do mesmo. O cotidiano é uma delícia, você fazer as mesmas coisas que você sabe fazer. Exato. Que você já percorreu aquele caminho. É confortável pra caramba isso. Exatamente. Você mexer e fazer algo diferente, nem sempre é agradável, mas você tem que se acostumar com isso. A grande maioria das vezes não é agradável. Não é agradável. E é muito interessante você falar isso, porque o Criativo Cast é isso. Ou seja, é a gente juntar pessoas que não estão acostumadas a fazer no dia a dia e a gente dividir esse conhecimento com outras pessoas. Não uma coisa que você faz todo dia, não uma coisa que eu fazia todo dia. E que a gente está na área de desconforto, mas que isso vai gerar um resultado maravilhoso. Porque a nossa ideia é que as pessoas que estão assistindo a gente, ou ouvindo a gente agora, peguem um pouco desse conhecimento que você acabou de dividir com a gente, que pra mim é enriquecedor. E comece a colocar em prática. Design Thinking, eu preciso de 40, 50 pessoas? Ou mesmo a gente sabendo que precisa de visões de diferentes cenários, indústrias, conhecimento, etc.? É possível fazer uma sessão de Design Thinking com uma equipe reduzida? É possível, mas essa equipe reduzida tem que ter acesso a pessoas que enriqueçam o processo. Agora, reunir, assim, não pense que isso é só de grandes organizações, não. Porque é o seguinte, essas seis pessoas que você tem, duas, três, quatro, com pequenos negócios e tal, ela tem que ter capacidade de juntar outras cabeças e falar, vamos fazer junto isso aqui? Porque o legal é você ter muitas cabeças juntas, articulando coisas inovadoras. Então, você não precisa tê-las embaixo do seu teto. Entendi. Mas puxe gente pra isso, entendeu? Entendi. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que também entender um pouco de, talvez até timidez, algumas pessoas têm, é de trazer gente de fora pra, ajuda a pensar meu negócio aqui. Legal. Tem uma loja de, uma lojinha de qualquer. Porque as pessoas estão tão acostumadas a olhar pro próprio umbigo, eu fico, é interessante você falar isso, eu fico imaginando numa, numa, na realidade, você chamar pessoas pra te ajudar a um processo criativo e ela vai perguntar, beleza, o que vai ver com isso? Ou seja, eu vou desportar o tempo da minha criatividade, vou virar sócio da operação, nós temos aí 60 pessoas, bastante sócios. Como que funciona esse approach? Então, vamos sair um pouco, porque eu vejo o design thinking funcionando bem numa agência, essas pessoas já estão com o salário dela garantido, é lógico que eu vou criar pra agência, porque eu tô garantido. Agora, vamos pegar o processo design thinking e vamos moldar ele pra uma realidade de um empreendedorismo, pra uma realidade de um cara que tá criando um filme, um teatro, um livro, ou qualquer outra coisa, uma música, um clipe, um DVD. Como que ele consegue usar o design thinking? Não necessariamente com as pessoas que são funcionárias delas, porque as pessoas que vão estar envolvidas nesse processo, teoricamente não são funcionárias delas, ou seja, não estão recebendo por esse tempo. Você, como que você consegue fazer esse approach? Olha, eu acho que a gente tá vivendo a era do co-criação, co-realização, co-responsabilidade, eu acredito que se você realmente estiver disposto a se envolver mais com as pessoas, perder esse medo de envolver pessoas, as pessoas gostam, de alguma maneira, e estando envolvidas diretamente ou não, eu acredito que tem que ser persuasivo pra trazer a pessoa, pra te ajudar, mas que seja uma coisa bacana. Meu primeiro contato com o design thinking foi num programa, no final de semana, que era absolutamente social. as pessoas se inscreviam pra participar daquele design thinking pra melhorar o mundo. Por exemplo, o que a gente faz com uma população mais idosa que não para de crescer e vai crescer cada vez mais? Então as pessoas ali se reuniram pra ajudar a pensar soluções. É, esse tipo de design thinking eu entendo, porque não deixa de ser um design thinking social. Comunitário, social e tal. Mas eu acho que você com os seus businesses, você tem que ter a capacidade de envolver, de atrair pessoas que não necessariamente são sócios, simplesmente ajuda lá. Eu acho que assim, essa coisa de perder o medo de convidar pessoas pra sentar na sua mesa. Excelente. E assim, aquele medo de falar, isso aqui é meu, será que eu vou abrir? Ah, isso tinha muito na ideia, né? Não, não tá servindo pra ninguém. Ou seja, eu posso te dar aqui um milhão de ideias agora. Difícil não é ter ideia, difícil você executar ideia. Fazer ela acontecer, né, cara? Porque ter ideia todo mundo tem. Na verdade, o ser humano tem ideias. É isso aí. Agora, pra executar, é outra situação. Tem um abismo, né? Tem, tem, tem. Você tem que arregaçar as mangas, literalmente, né? Não existe sucesso antes do trabalho. É isso aí. Você precisa arregaçar as mangas e aquilo que planejou fazer acontecer. Tem aquela máxima que diz, né? Quer dizer, a realização de alguma coisa, ela é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Interessante isso. Você tem que colocar... E é verdade. Que é o que eu falei, ou seja, a ideia é a inspiração e a transpiração é a execução. Exatamente. Ou seja, executar que é aí que tá o X da questão, né? Exatamente. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Que é aí que é a área do desconforto. Porque a ideia, você tá na sua área de conforto ainda. Ah, é muito legal. O desconforto vem a partir do momento que você começa a executar. É isso aí, né? Se fosse, faço qualquer um, fazia. Se fosse, eu falo direto. É isso aí. É isso aí. Mas agora, antes de a gente entrar em canes, porque todo mundo quer ouvir disso, eu também, eu quero falar um pouco mais de criatividade, que eu vi ali especialista em design thinking e criatividade. Então, eu gostaria de falar um pouco, ou seja, só agora jogar umas ideias por cima, porque aquilo que a gente falou antes de começar a gravar, de que o mercado criativo, além de estar em ebulição, expansão, eu creio e não é só eu que creio, ou seja, é uma tendência de que as pessoas que não estão envolvidas de alguma maneira no mercado criativo estão descontados, digamos assim. Ou seja, todo processo que seja repetitivo ou um processo onde inteligência artificial pode substituir, será substituído, como já está sendo. Como que você fala para as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, que não estão diretamente envolvidas no processo da indústria criativa, para pensar nisso, para se reinventar, para pensar, porra, o meu negócio é um negócio extremamente repetitivo, deixa eu pensar se daqui a 10 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa. Eu não vou nem 10 anos, daqui a 5 anos eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. 5 os sacadinhos mais curtos. Exato, extremamente curtos. Então, qual que é, eu sei que você dá palestra de criatividade, eu queria saber um pouco a essência dessas palestras, eu sei que não dá para a gente dar uma palestra de criatividade aqui, mas para a gente entender essa essência e para a gente entender e abrir o olho das pessoas de que não tem outro caminho. Ou seja, comece a criar, e tudo é criação, na verdade. Ou seja, desde que você tenha uma coisa que você goste, crie para esse, seja o que for. Eu falo, seja o que for, porque pode ser música, pode ser teatro, pode ser arte, pode ser, enfim, tudo. Até o próprio empreendedorismo, no meu ver, empreendedorismo não deixa de ser criatividade. Porque o cara hoje para empreender tem que ser extremamente criativo. Sem dúvida. Então fala um pouco sobre isso, para abrir a cabeça das pessoas. A primeira coisa que eu procuro passar é mexer com cada uma das pessoas envolvidas. E sempre dizendo o seguinte, todos nós temos potencial criativo, todos, sem exceção. Interessante. Tem toda aquela história de você, quando criança, você está experimentando tudo, mexendo em tudo e tal, e aí com o tempo vão te dizendo não, vão te enquadrando, vão te emboldurando. Na escola, fala, não, olha, um mais um, dá dois. Não, ah, mas não pode ser onze, ah, não pode ser dois palitinhos. Não, 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 dois, não inventa. Então você vai, a criança vai, nós vamos fazendo com nossos filhos, a gente vai modelando e vai limitando a capacidade de voar, de viajar, de experimentar, tudo mais. Então existe um processo, a gente estava dizendo aqui, que é, deixa de ser doloroso, é que de você tentar sair dessa mesmice, você curtir isso, até o cara que mexe com o número da contabilidade, para criar uma nova forma de apresentar esses números no final do seu processo. Como é que você pode fazer, ao invés de ser aquele, isso que é Excel, frio, que está com, com, né, passando highlights de alguma, como é que você consegue fazer aquela apresentação mais interessante, mais rica? o que você consegue destacar dali, pensa, cria, uma forma nova de fazer, a coisa que parece menos criativa do mundo, ela pode ser. Então, eu sempre falo assim, você tem que despertar, e aí tem aqueles exercícios que são básicos, e muito, né, todo mundo fala isso, mas, primeiro, fazer as suas atividades cotidianas de uma forma diferente, isso ajuda, por exemplo, você vai da casa para o trabalho, sempre no mesmo caminho, vai para o outro caminho, mas vai demorar mais meia hora, que demore, experimente outra coisa. Começa nas coisas básicas. Coisas básicas mesmo, quer dizer, faça diferente alguma coisa, leve a tua namorada, ou o teu namorado, ou quem quer que seja, para um hotel bacana, na segunda-feira, para tomar um café da manhã. Aí sim, vai quebrar a rotina. Aí vai quebrar a rotina, não era no dia dos namorados, não é? Então, assim, forçar iniciativas, parece meio bobinho, mas não é, cara, é isso que faz você, e tentar enxergar, olhar, através do óbvio, além do óbvio. Por exemplo, eu tenho essa mania, por ter trabalhado muito, sempre pensar no ambiente, por exemplo, eu não consigo ficar na espera de um voo, por exemplo, sem observar como as pessoas estão agindo, na fila do check-in, como as pessoas são atendidas, olhar no entorno, olhar o teto do aeroporto, como é que poderia ser melhor. Um bom observador. Um bom observador, e tentar olhar o além do óbvio, além daquilo que está da sua frente. O que poderia ser diferente? mas não é assim, vou agora me exercitar, vou fazer, não, é exercitar. É natural, é algo que você, acontece comigo, como eu trabalhei muito com eventos, eu digo o seguinte, e minha mulher também trabalhou com eventos, então a gente vai num evento, a gente não é um mero espectador, fala, cara, putz, você viu que, como demorou para o pessoal pegar a credencial, putz, podia ser um negócio muito melhor, se a gente fizesse assim, assim, assado. A gente não consegue se descansar. Nesse caso, especificamente, como você trabalhou com evento, você tem um senso crítico a respeito disso, e quando você vai em eventos dos outros, você está observando essas coisas. Isso acontece comigo também, e acho que acontece com todos, eu também trabalho com eventos, na área de audiovisual, e eu sou extremamente crítico, comigo mesmo, não com os outros, mas assim, se o som não está de uma maneira que é bom de se ouvir, se foi feito de qualquer jeito, eu me incomodo, se o visual, se a luz estiver ruim, se a luz de contra tiver excesso na hora das pessoas, que é uma tendência, você vai no filme dominador, o cara gasta, você não consegue nem olhar para o palco. É verdade. E eu sou extremamente, até ruim. É verdade, você não relaxa. É até ruim, porque eu fui ter uma situação, até aconteceu alguns anos atrás, que a gente foi assistir um show de um artista específico, que a minha esposa gosta, no shopping. Só que o som estava tão ruim, porque um shopping não é um ambiente de ter um show, e colocaram um show, porque é óbvio, o show traz pessoas, as pessoas consomem, então é um chamariz, então as pessoas fazem show no shopping. Mas o show estava com o áudio tão ruim, e eu como venho do mercado de interesse profissional, aquilo me incomodava, eu não consegui show, mas eu não estou ouvindo uma música, mas eu não consigo ficar aqui. E infelizmente nós somos iguais. Eu não consigo. Eu não consigo. Aquilo me incomoda tanto. Demais, que eu ficar, em vez de ser prazeroso, acaba sendo uma tortura. É verdade. Ou quando eu vou num show e está muito alto, porque hoje tem essa tendência de quanto mais alto, melhor. Então eu já cheguei em ambientes, até lá fora, não estou falando do Brasil não, eu estou falando do Hard Rod Café lá fora, mas estava tão alto, mas estava tão alto, que eu tive que me retirar. Eu paguei para entrar, e tive que sair, porque eu não estava aguentando de tão alto. Ou seja, você tem protetor auricular, mas espera um pouquinho, você está indo para um lugar para... Pô, você se divertiu por protetor auricular, é demais. Então eu acho que um pouco da experiência, de uma coisa que a gente está acostumado, que a gente faz, acaba até não sendo tão legal, porque você acaba sendo crítico ao extremo. É verdade. Quando uma coisa que não é a minha área do dia a dia, eu estou até um pouco mais suscetivo a esses erros. Eu acabo não percebendo, eu só percebo tanta ênfase. Deve acontecer com você também, eu imagino. Ou seja, a coisa que a gente faz no dia a dia, a gente é um pouco mais crítico. É isso aí. Tem um nível de exigência um pouco maior. É isso aí. E por um lado é bom, e por outro, eu acho que quem está com a gente, acaba sendo... Puta, cara, chato. Tu quer assistir esse show, mas está uma bosta, não tem problema, eu queria ver o cara. Tem muito disso. Mas eu costumo falar com as pessoas e falar assim, cara, toda e qualquer atividade humana, ela pode ter um tempero diferente. Pensa nisso. Ah, eu faço para você, que você trabalha com propaganda. Não, cara. É assim, eu acho que toda e qualquer atividade humana, ela pode ser... pode criar um ambiente um pouco mais legal para tudo que você faz. Agora, tem um outro lado da história que eu falo muito em empresas, tal, que assim, aí tem uma cultura empresarial que se ela... que se o principal executivo ou o corpo diretivo, tal, não criar uma atmosfera boa para proliferar ideias, não rola. Não rola. Não rola, porque assim, eu tive um cara, foi muito engraçado, que eu fiz um processo de brainstorming, que a gente fazia lá, e foi o CEO da empresa, participou. E quando a gente começava naquela coisa de viajar, ele batia na minha, eu falava, cara, pô, peraí, gente, vamos gerar ideias aqui, pô, vamos gerar ideias, né? Como se já não tivesse fazendo isso. Exatamente. Então, eu falo assim, cara, você atrapalha, você não vai participar da reunião mais. Então, aí você fala, eu diria que tem um pouco a ver com a liderança, ou seja, o líder, ele tem que estar totalmente envolvido no processo, caso contrário, ele é ineficiente. Tem aquela história que a gente diz que é out of the box, né? Isso aí. Eu discordo, eu acho que não é out of the box, é inside the box, mas só que esse box, essa caixa. É muito maior do que você imaginava. Que caixa que é essa? Entendeu? Porque fala assim, porque assim, também se a gente perde tempos e tempos com uma viagem, que até tangibilizar alguma coisa, também, vamos cair na real, nós estamos lá para fazer um negócio, gerar dinheiro e tal. Então, eu acho que tem que ser inside the box, mas que box é esse? Entendi. Que box é esse? Eu costumo até colocar uma imagem de caixas, em diferentes caixas, que caixas são elaboradas, e que amplitude de caixa é essa? Entendi. E quem dá são os líderes. Se o cara não estimula alguém chegar lá e falar assim, cara, eu andei pensando nesse ponto aqui, cara, eu pensei numa ideia que pode melhorar. Se ele não criar um ambiente propício para ouvir aquela ideia, para esse tipo de coisa, não vai rolar. Entendi. Não vai rolar. E não precisa nem ser muito formal. É legal que seja formal, é legal que haja momentos que você estimule e faça as pessoas gerarem algumas ideias. mas, mesmo informal, tende a haver uma cultura de cima para baixo, inevitavelmente, que propicie momentos para as pessoas criarem. Os líderes precisam estimular as pessoas a participar do processo. E não só isso, participar e inspirar. Se o líder não é criativo, ou seja, se não estimula a criatividade, foi o que você falou, não adianta você ter uma equipe extremamente criativa, mas, se o que está puxando o carro não é criativo, ele vai acabar segurando as pessoas. É isso aí. É bem interessante, muito interessante. Eu, como eu, tiozão aqui, tenho que virar moleque, entendeu? Não, eu entendi, eu entendi. Porque, assim, é despertar a criança dentro da gente. Dentro da gente, entendi. Porque é isso que esses pensadores, o Von Neitch, que é um dinamarquês, que fala também sobre criatividade e tal, que fala assim, você só cria, só cria, ele é totalitário, você só cria quando você resgata a criança dentro de você. Interessante. Ou seja, a criança que experimenta tudo, a criança que não tem bloqueios, a criança que não tem medo da consequência do seu ato e tal. Muito legal isso. Eu acho legal isso, entendeu? Significa o quê? Que os criativos são mais crianças do que os não criativos. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que pelo menos eles conseguem se livrar de algumas amarras, né? Que nós... Alguns vícios. Alguns vícios que a gente, como adulto, vai adquirindo. Pelo menos naquele momento ali, o cara começa a falar, cara, e se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse aquilo? E se? É poderosíssimo. Poderosíssimo. O e se, né? É, só que não pode ter muito, e se isso. É, chega uma hora e fala, ó, vamos filtrar. Exatamente. Senão vira uma eterna viagem, né? Eterna viagem e a gente nunca chega no objetivo. Isso. E eu acho que tem um outro lado da moeda, do design thinking, que é o overthinking. Isso. Tem a ver. Do not overthink. Eu sei. Por isso que o processo tem o duplo diamante que abrir, mas vamos fechar. Entendi. Abre. E tem que ter o fechamento, caso conto. Claro. Chegar, gente, agora está na hora de, vamos selecionar. E ele tem um cronograma para seguir isso ou não? Depende, assim, a atividade, assim, eu costumo fazer sessões de um dia. Ah, de um dia? De um dia. Mas é imersão de um dia? Inversão de um dia. E não faz mais nada, ou seja, desliga o celular, desliga a internet, desliga tudo, manda a secretária para casa e fala, hoje é 100% de pressão nesse assunto. Exatamente. Aí, depois disso, é difícil, mas precisa. Eu já fiz também em meio período, mas não é tão legal porque você tem que ter todo um aquecimento, você tem que ter um envolvimento, até a pessoa se livrar de tudo aquilo que são preconceitos, aquelas coisas que estão muito arraigadas, muito, né, você tem que tirar a pessoa desse mundo, fala assim, tá claro, vem os caras perguntar, pô, já tentamos isso no passado, não rolou. Você tem que tirar isso do cara, falar assim, tudo vale aqui, e quantas horas dura aí, você acha, quando você faz o dia inteiro, horas esticadas ou sei lá, oito horas? a gente faz breaks, a gente costuma ter tipo das nove a umas dez e meia, onze horas, primeiro momento, o break é importante porque também tem que ter uma, decantar um pouco com a história, o cafezinho, a água, o papo totalmente descondicionado do lado ali, então, esses momentos de interrupção são importantes também, mas aí, depois que você gera, no final do dia, aí você tem cronogramas de aplicação das ideias geradas, aí sim, e cada uma vai ter o seu timing de acordo com a complexidade, digamos que a ideia seja fazer um aplicativo novo, com tais e tais desdobramentos, então, tem todo um, quanto tempo você precisa para desenvolver um aplicativo e testar e prototipar e tudo mais. Você tem algum tipo de caso, exemplo, ou aplicativos ou qualquer outro tipo de ação que as pessoas estão acostumadas no dia a dia que passou por esse processo de design thinking que teve um sucesso? Ah, por exemplo, lá no Sheraton, no WTC, uma das iniciativas que a gente praticou é tornar a pessoa que ia visitar o WTC um protagonista daquele momento, então, a gente criou um jornal físico de tal modo que o cara que nos visitasse sem saber no final da visita ele recebia um jornal que ele era a manchete desse jornalzinho. Ah, que legal! E dentro do jornal você tinha todos os pontos-chave do empreendimento e tudo mais, só que ele estava na capa. Entendi. Ele virou protagonista. Ele virou protagonista. Alex Spalharini visita o World Trade Center. E foto dele... Que legal! E na manchete... O cara chegava lá e fazia foto de todo mundo? Como é que é? Não, assim... Ou ele nem percebia? Não, era assim. Qual era o processo? O cara chegava e falou assim Ah, olha, a gente costuma fotografar aqui a sua vida. Vamos fazer uma foto? Aí faz uma foto lá. Mas ele não esperava. Não esperava. Não chegava no final. Então, isso foi um momento marcante que fez aquela visita ser algo... Ninguém joga fora um papel que você está com a foto sua na capa. Com certeza! O cara vai levar aquele negócio para casa. e um folheto qualquer banal o cara vai jogar fora. Isso nasceu no Design Thinking. Nasceu no Design Thinking. Uma das atividades de tornar aquela experiência de estar lá mais rica, memorável, que seja muito mais... Excelente! 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 Me deu uma vontade danada de fazer esse processo aí. Bora! Bora lá! Vamos fazer, pô! Voltou nesse processo de Design Thinking. É, eu acho que... Mas não oficial. Ele não tinha um título até hoje. Acabou de ter um novo título. É, eu acho que... Ou seja, até então a gente está fazendo um brainstorm. Mas eu vou pegar um pouco dessas suas sugestões aí e vou converter ele para a nossa realidade. Ótimo! É isso aí! E que a gente consiga fazer um processo um pouco adaptado porque eu ainda não tenho 20, 30, 40 pessoas aqui. Por enquanto. Mas convida, cara! Convida as pessoas! Eu vou convidar porque eu acho ótimo! Então eu quero convidar as pessoas que estão assistindo a fazer parte do Design Thinking, as pessoas que estão aqui já com a gente, a equipe, os convidados... É isso aí! E principalmente quem está vendo e está ouvindo porque o mais importante é eles que nós estamos fazendo. Claro! É importantíssimo! Então o feedback das pessoas que estão assistindo ou ouvindo para a gente talvez seja crucial ou uma das partes mais importantes do Design Thinking. Sem dúvida nenhuma! Mas vamos lá! Agora vamos falar um pouco de Cannes que eu achei muito interessante aqui o fato de você ter um histórico de jurado, de palestrante e de responsável pelos roadshows. Roadshow, depois você vai explicar o que é, que é uma coisa muito interessante. Mas primeiro fala de Cannes, como que começou esse seu envolvimento, explica um pouco do que é. Para quem é publicitário é óbvio, né? Ou seja, a vida inteira ele ouviu. Mas lembrando que o canal não está só voltado para o publicitário é uma parte fundamental do nosso mercado. Não, e Cannes Lions hoje ele é logicamente que é o universo publicitário que está presente lá, mas ele mudou muito. Ah, é? Ele está mais eclético? Está muito mais eclético porque ele é um festival de criatividade. Ele não é lógico que as expressões de criatividade que estão lá são peças publicitárias na grande maioria. Tem produtos também, hoje tem... Historicamente também, ou seja, o mundo criativo do passado foi muito voltado para a publicidade. Isso, exatamente. Mas o Cannes Lions ele completou 65 anos, cara. Uau! 65 anos. Eu não imaginava. Ele nasceu lá atrás quando tinha o festival de cinema e alguém que já fazia propaganda em cinema falou, bom, vamos premiar agora também os filmes publicitários. Entendi. E criou... Tudo a ver, né? Ser filme em vez de ser longa-metragem tem que falar de um dia a dia de publicidade. Exatamente. Então a Sawa que era uma instituição ligada a cinema e tal decidiu logo na semana logo depois do festival de cinema criar o Cannes Lions Festival que era Advertising Festival naquela época. Mas tinha poucas categorias tinha lá quatro categorias na verdade no começo que era filme, publicitário, cartaz, print. Ah, é, fazia parte. Fazia parte. Rádio. Eram quatro categorias só. E a minha primeira vez em Cannes eu estava na DPZ e era só iam criativos criativos de profissão diretor de arte redator de agência e tal. Só ia o pessoal da criação da agência para Cannes para competir ganhar prêmios lá e para estar lá. E o Brasil é bem colocado, né? O Brasil está em top three há muito tempo já só perde para Estados Unidos e Reino Unido e está ali com o Reino Unido em termos de performance. Interessante isso. E aí me convidaram eu fui agraciado 21 anos atrás a primeira vez a DPZ falou assim vamos mandar eu era diretor de contas diretor de grupo de contas um atendimento de clientes e tal. Teoricamente nem criativo era por profissão não era. Vamos mandar além do pessoal da criação vamos mandar dois caras de contas time mas que não era da criativa. eu fui escolhido foi um cara do Rio o Glaucio Binder que hoje é presidente da FENAP olha como o mundo é louco dá voltas e nós fomos lá para e mais um colega também de São Paulo e fomos lá para Cannes e assim tem uma campanha no Estadão que é o representante do Cannes no Brasil que fala assim ninguém volta igual de Cannes e foi o que aconteceu comigo você vai para aquilo cara eu ficava horas num grande salão no Palé de Festival que é lá em Cannes e ficava vendo filme, filme comercial do Japão da Alemanha e você fica ali horas e horas tentando não dormir porque na época tinha muito material de filme, filme, filme hoje são 26 categorias mas é muito louco porque aquilo é meio que osmótico você começa a ver um monte de banho cara, olha a ideia desse cara como é que o cara chegou nessa ideia e foi muito assim muito marcante na minha vida aquilo você apaixonou foi apaixonar a primeira vez apaixão apaixão total não dormia não conseguia dormir era uma coisa muito louca aí eu comecei ao longo do tempo não fui todos os anos seguidos fui umas 16 vezes para lá ao longo desse tempo ultimamente tenho ido todos os anos e me propus a fazer eu tenho um movimento mais intenso lá dentro até que em 2008 em 2007 eu estava nos corredores do palé e eu era vice-presidente da Ampro tinha som de marketing promocional e não tinha nenhum conteúdo nenhuma palestra sequer sobre marketing promocional aí eu falei cara, como é que pode aquilo me incomodou tinha 300 palestrantes não tinha um daquele aí me incomodou aquilo eu comecei a falar com os brasileiros falei cara, você viu que não tem nenhum conteúdo de marketing promocional eu falei porra, é mesmo não tem mesmo aí passou o o CEO do festival fala com o Terry Sabat aí chamei falei Terry você viu que não tem nenhum conteúdo aqui claro que tem não é possível não tem olha aqui não tem você tem um bom ponto fala comigo depois do festival aí eu voltei para o Brasil e cheguei na Ampro falei galera cara, vamos ser primeiro conteúdo da história do Cannes Lions Fashion que bacana isso e para resumir uma longa história eu consegui coordenar esse workshop e levei para Cannes quatro pessoas para fazer um workshop cujo tema foi gifting que é um termo gifting gifting que é blind eu chamei giving is taking ou seja mas marketing profissional ele é um pouco mais do que muito mais muito mais é que eu peguei um tema o mais universal possível para as pessoas entenderem e um conteúdo que nós tínhamos como elaborar bem eu levei a diretora de marketing da Coca-Cola levei uma pessoa que é pensadora dessa coisa do gifting escrevi até um livro Marina Piclivanis levei uma empresa de pesquisa que analisava o poder do brinde nas diferentes culturas que legal e levamos um conteúdo muito bacana para Cannes muito rico e aí adoraram ir de lá para cá não aí fiz 2010 sobre esportes porque esporte também sports power porque era 2010 o Brasil ia sediar a Copa ia sediar a Olimpíadas sim então nós tínhamos um reason why muito bom do nosso país muito bom a expectativa então assim eu me envolvi muito e eu voltando voltava de Cannes eu me propunha a apresentar o que rolou de melhor lá fiz isso gratuitamente e comecei a apresentar 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 que é o Roadshow ou não? era já um agora não era o começo de dentro agora não agora três anos para cá a FENAPRO assinou uma parceria formal com o Estadão e esse Roadshow é o Roadshow oficial entre aspas estou colocando aqui porque não tem esse nome oficial mas ele é o Roadshow que o Estadão como representante de festival faz e eu sou o cara que vou lá cobrir o festival esse ano eu fiz alguns drops aí de cobertura na Rádio Dourado um minuto e duas entradas por dia mas explica para a gente um pouquinho o que é o Roadshow então o Roadshow é assim eu pego tudo que rolou de mais interessante no Cannes Lines que é quanto tempo o Cannes Lines? uma semana uma semana ele era diário com sei lá oito horas por dia quinhentos palestrantes de Kevin Costner que o Latifa Naomi Campbell até o cara mais diretor mundial da agência quer dizer isso é documentado e você traz o expo ou não? você vai lá assistindo presencialmente tudo isso sim mas o Roadshow Brasil como que as pessoas então aí eu pego os cases que foram mais premiados sim estudo esses cases e pego também o que você pode extrair das tendências do que mais se falou de diversidade cultural falou-se muito de enfim da coisa da presença da tecnologia avassaladora então eu vou pegando tudo isso e que crio uma apresentação de uma hora aproximadamente essa apresentação é uma síntese do que aconteceu para quem não foi entendi e aí eu saio apresentando pelo Brasil que legal normalmente tem algumas pessoas que foram na cidade por exemplo seria assim você acaba dando um resumo uma palestra resumida do que aconteceu naquela cidade isso recheada de um monte de cases bacanas com vídeos dos cases ganhadores muito legal tão legal tão legal que eu estou curiosíssimo vou te visitar para as vezes que estiver no Roadshow São Paulo nós fizemos São Paulo semana dia 4 de julho ou seja perdi por pouco mas assim não vai ter outros vão ter outros vão ter outros inclusive dos 20 você é tudo capitais como é que é? não tem tem Ribeirão fora capitais tem acho que fora capitais só Ribeirão e o Brasil inteiro é são 10 que eu estou fazendo já definidos já né Salvador Recife Rio São Paulo é como eu falo brasileiro nordeste norte até o sul eu já fiz em Belém esse ano a gente não vai conseguir viabilizar mas eu assim para ter o Roadshow basta me levar é nada mais do que isso entendeu? não tem custo envolvido desde que seja para publicitários que é o meu negócio agora uma outra pergunta já que você fala que você vai para o Brasil inteiro e que o Cannes tem 65 anos ou seja tem uma história ou seja a maioria dos publicitários no Brasil sabem exatamente o que é você acha que quando você está no sudeste você tem maior público ou você que conhece o Brasil fazendo os Roadshow você tem público no Brasil inteiro ou seja no Brasil inteiro tem indústria criativa no Brasil inteiro tem gente interessada nossa você tem polos agora você deve saber mas por exemplo você tem um polo criativo em Recife porque tem o Vitor Meira lá você deve não sei se você conhece é um cara brilhante que tem um polo tecnológico lá em Recife funciona muito bem e nós temos grandes plateias lá em Recife Salvador costuma levar Salvador no ano passado ele levou ele pegou uma parte da Fonte Nova aquela do estádio montou um palco na gramada do estádio da Fonte Nova nossa que fantástico isso e pegou aquela sessão da arquibancada para apresentar o Kenan's Lions e os debates e tal então em Belo Horizonte a gente fez no Palácio das Artes que é um lugar de 5 mil pessoas lógico que a gente pegou essa parte de baixo tinha umas 600 pessoas então podemos dizer que o criativo tem no Brasil inteiro podemos dizer que tem audiência no Brasil inteiro todo mundo na mesma vibe sem dúvida você tem ilhas de desenvolvimento de novos negócios de startups por exemplo em Santa Catarina você tem São Carlos aqui e são todas iniciativas não tem nada a ver com o poder público correto? zero ótimo eu acho que só funciona o mercado criativo longe desse tipo de incentivo era assim tem por exemplo a Apex que é um órgão acho que é para-estatal para-estatal ele estimula a coisa de exportação a Apex ajuda tem um evento nos Estados Unidos que acontece em Austin no Texas que é o SXSW South by South West conheço bem então a Apex ela ajuda brasileiros para irem para lá mostrar esse trabalho que tipo de ajuda? eu não conheço muito bem não sei se tem grana na história mas eu sei que tem um espaço da Apex lá dentro facilitam a história toda não conheço com profundidade onde está mas assim concordo com você acho que tem que ser iniciativa privada eu também acho a gente tem que estar nós mesmos tem que falar cara vamos fazer isso vamos fazer isso ele tem que parar de querer depender do governo fantástico adorei eu queria agora saber um pouco gostaria que você falasse para as pessoas que estão assistindo a gente ouvindo a gente quero saber mais do Alexis quero saber mais sobre design thinking criatividade por onde eu começo? eu assim estava comentando com você eu não sou muito organizado aliás eu estou pensando seriamente em ter um canal muito mais claro para me achar mas olha por melhor forma é via LinkedIn LinkedIn seria o mais fácil e eu sei que você dá palestra sobre além do Roadshow então para saber mais entra no seu LinkedIn tenta conectar com você pesquise sobre Cannes Festival Roadshow Cannes Lions Roadshow que provavelmente você vai achar bastante informação a respeito isso mesmo e assim acho que via LinkedIn via Facebook meu nome de usuário é Alexis Pagliarini tudo junto no LinkedIn então lá a gente bate papo eu tenho adoro 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 eu sou um dos o LinkedIn abriu lá para gente que se dispõe a ser meio não gosto muito de coach mas assim mas alguém que ajude alguém que tem uma dúvida apoiar alguém numa carreira e eu faço isso com muito prazer que legal isso é muito legal já dei essa abertura já tenho sido contatado para isso muito legal e assim eu vou contatar você por lá vou entrar lá porque eu também quero fazer parte desse negócio por favor grande prazer ainda mais você com essa plataforma que você está criando estou louco para ficar perto de você não eu quero você aqui todo mês adorei falar adorei falar com o Alexis o Alexis ele tem tudo a ver com o nosso canal não só o canal mas com o que eu penso porque o canal nada mais é do que as pessoas que estão no mercado criativo e que acabam pensando como eu porque eu estou inserido diretamente no mercado criativo então queria agradecer a sua presença Alex foi um prazer ter aqui você vou atrás vou pesquisar adorei saber sobre design thinking agradecer você e já por o convite aqui para o mês que vem você voltar e a gente vai continuar nesse tema porque falar de criatividade foi o que você falou uma hora nós não estamos nem scratching the surface nós estamos dando uma ideia do que é de como entrar de como fazer de quebrar os paradigmas de parar de fazer as coisas repetitivas que você faz todo dia que isso vai acabar e começar a abrir sua cabeça para a indústria criativa então obrigado pela sua presença foi um grande prazer e eu te vejo em breve se Deus quiser numa próxima conversa muito obrigado foi uma grande experiência para mim também e eu te vejo em breve e eu te vejo em breve